Em discussão, o item 3, proposta de emenda à Constituição nº 83, 2015, não terminativo. Acrescento o artigo 166-A da Constituição Federal para dispor sobre autoridade fiscal independente, autoria, senador Renan Calheiros e outros, relatoria, senador José Serra, relatório favorável à proposta no esterro do substitutivo que apresenta, acatando parcial ou totalmente as emendas 1, 7, 8, 10 e 11, e contrário às emendas nº 5, 6 e 9. Observação. Em 12 de 8 de 2015, o senador Antônio Anastasia apresentou a emenda nº 1. Em 12 de 8 de 2015, o senador Ricardo Ferraço apresentou a emenda nº 2 a 4, que foram retiradas durante a discussão. Em 18 de 8 de 2015, foram apresentadas as emendas nº 5 a 9, de autoria do senador Walter Pinheiro, aqui presente, e nº 10, de autoria do senador Roberto Rocha. Em 19 de 8 de 2015, a presidência concedeu vistas à senadora Ângela Portela e ao senador Roberto Rocha nos termos regimentais. Consulto a senadora Ângela Portela e ao senador Roberto Rocha sobre eventual manifestação decorrente do pedido de vista. Não estão presentes. Concedo a palavra ao senador José Serra para as suas considerações finais. Senhor presidente, já tive a oportunidade aqui na comissão de debater o projeto, expor os seus aspectos fundamentais, debater determinadas emendas, colher umas, a maioria, outras não. Portanto, considero que o projeto está pronto para ser votado. Quero dizer que acolhi outra emenda do senador Walter Pinheiro, que se refere à defasagem. Os integrantes diretores da Instituição Fiscal Independente têm seis anos de mandato. Isso ficou aprovado. O senador Walter, a meu ver oportunamente, sugeriu que o ingresso dos diretores seja defasado. Ou seja, no início, um entra para ficar dois anos, depois outro entra para ficar quatro anos, outro entra para ficar seis. De forma que, ao longo do tempo, a diretoria vai tendo uma mudança gradual. Não muda de uma vez cada seis anos. Me parece uma proposta muito oportuna. Portanto, com o acolhimento dessa proposta, considero o projeto, e as discussões já feitas, considero o projeto pronto para votar. Com a palavra o senador Benedito Lira. Senador Benedito de Lira. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, essa matéria é da maior importância. Por conta disso, eu gostaria de pedir em vista dessa matéria para fazer uma análise mais detalhada. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o senador Benedito Lira pede vista da matéria e essa presidência, considerando, concedendo, regimental, mantém. Você deu ou não, senhor? Já foi concedido vista. Senhor presidente, essa matéria já tinha dado vista e já está com o pedido de vistas atendido em sessão anterior. Senhor presidente, já houve dois ou três pedidos de vistas que foram atendidos. Eu creio que não cabe mais, com todo o respeito ao senador Benedito Lira. O senador Benedito Lira já perdeu as vistas, Benedito Lira. Agora só o óculos, Valente. Senhor presidente, para discutir? Senadora Glaze, com a palavra. Senhor presidente, eu quero aqui fazer algumas ponderações a respeito dessa matéria. Com todo o respeito ao nosso senador José Serra, já tinha conversado um pouco com ele e não pude estar na reunião passada da comissão para debater o assunto. Nós não vamos ter de vista, vamos votá-la, mas eu queria fazer algumas ponderações e preocupações que eu tenho em relação a essa votação na Casa, principalmente para que a gente não tenha problemas depois com instituições com mesmas finalidades e, talvez, até com dúvidas sobre a finalidade dessas instituições. A primeira constatação que nós temos do texto proposto pelo senador José Serra, proposto pelo senador Renan, relatado pelo senador José Serra, é que, de forma expressa na respectiva justificação à pretendida instituição fiscal independente, nada mais é do que um órgão encarregado de fazer estudos e pesquisas destinados a subsidiar o Congresso Nacional. Nesse desenho, os documentos que a instituição eventualmente produzir não têm o poder de vincular qualquer tipo de decisão e não representam mais do que a opinião do pretendido órgão técnico sobre determinada matéria, na medida, inclusive, que se trata de informações que, em tese, poderiam ser produzidos por qualquer unidade já existente na estrutura das casas legislativas ou mesmo por um órgão externo público ou privado, como uma universidade ou um centro de pesquisas econômicas. Trata-se, assim, de um órgão que integra a estrutura das casas legislativas e que as assessora, cuja criação, nesse sentido, não demanda absolutamente alteração da Carta Magna, podendo ser feita dentro da capacidade institucional de auto-organização dessas casas. Nesse sentido, pode-se afirmar que a inserção da matéria na Constituição pode ter, de um lado, o inconveniente de sinalizar que o novo órgão pode ser mais do que os seus eminentes autores pretendem, repetindo, uma assessoria de alto nível para auxiliar o Congresso na realização de suas funções institucionais. Nesse caso, nesse último caso, efetivamente, corre-se o risco do intérprete, adotando o aforisma, não se presumem na lei palavras inúteis, busque entender que, a partir do momento em que se exigiu a inserção da matéria na Constituição, impõe-se dar a ela sentido constitucional e estabeleça que a instituição fiscal independente deve ser mais do que um órgão que realize estudos e pesquisas, dando aos documentos que produzir algum tipo de caráter vinculante. Nesse caso, em tese, pode ocorrer a hipótese levantada de conflitos com atribuições deferidas ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas da União, no caso do TCU. Vale ressaltar que, mesmo que não haja conflito, haverá certamente duplicação de esforços, uma vez que já é missão institucional da Corte avaliar a qualidade do gasto público quando fiscaliza os entes públicos quanto ao cumprimento do princípio da economicidade ou até das próprias casas do Congresso Nacional. Pode-se mesmo afirmar que alguns dispositivos da proposição colaboram nessa direção, além de sua própria denominação, uma vez que o senador já mudou, então, portanto, tirou autoridade para a instituição. Eu queria só deixar claro, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, que nós podemos estar votando aqui e decidindo aqui algo, primeiro, que nós já temos no nosso ordenamento jurídico, que já tem papel definido, e, segundo, algo que pode confundir, inclusive, esses papéis e as atribuições de cada órgão desses. Primeiro, se ela não tem caráter impositivo, é um mero órgão de assessoria. Nós já temos as consultorias do Senado, temos a consultoria de orçamento, podemos contratar, inclusive, assessorias externas, consultorias externas, se assim entendermos. Então, estaríamos criando mais uma instituição, mais um órgão, para gerar despesa ao Senado e ao Congresso Nacional, que acho que vai na contramão daquilo que nós estamos discutindo hoje, que é de enxugar as nossas despesas. Segundo, ao colocar como emenda constitucional, nós estamos querendo dar um caráter constitucional que pode parecer de decisão vinculante. Aí confronta, com certeza, com decisões do Tribunal de Contas da União. Eu acho esse um debate muito importante, como eu disse, e respeito muito a posição do relatório do senador José Serra. Mas eu acho que nós temos que ter um foco aqui nos problemas reais que nós estamos enfrentando no momento. E eu acho que a sugestão que eu queria fazer é, em vez de criar uma outra instituição, na prática, um outro Tribunal de Contas, a gente devia se debruçar aqui para reformular e aprimorar o papel do Tribunal de Contas da União. A nossa Constituição estabelece hoje que o TCU é órgão auxiliar do Congresso Nacional. Na prática, isso já se perdeu há muito tempo. A minha sugestão é que o TCU se transforme efetivamente numa instituição efetivamente técnica, como nós estamos debatendo aqui. Para isso, teria que se fazer algumas alterações da lei orgânica daquela Corte, precedidas de mudanças constitucionais. Aí, sim, teria que fazer alteração constitucional. Mudando, por exemplo, a direção da Casa. Ao invés de ministros eleitos e com cargos vitalícios, nós teríamos técnicos com mandato de três ou quatro anos, como se sugere aqui para a instituição. Teríamos técnicos com mandato que poderiam ser reconduzidos por igual período. Então, é possível aprimorar o funcionamento do TCU, eliminando, inclusive, o caráter político daquela Casa, onde os ministros são indicados com vitalicidade, tal como existe hoje. E nós poderíamos mudar estabelecendo a diretoria que está sendo proposta aqui para a instituição independente. Eu quero lembrar ainda que nós devemos para a sociedade brasileira a regulamentação do artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê o estabelecimento de um Conselho de Gestão Fiscal, constituído por representantes de todos os poderes e esferas de governo, do Ministério Público e de entidades representativas da sociedade, que, inclusive, foi colocada na Agenda Brasil pelo presidente Renan. Então, eu acho que essa matéria, com toda a importância que ela tem, a gente precisava ter uma discussão mais aprofundada sobre o caráter desta Casa, de acompanhar as contas, as discussões e fiscalização, e também a função do Tribunal de Contas da União, sob pena de nós estarmos criando uma outra instituição, aumentando nossas despesas e não estarmos dando resposta que seja necessária aos problemas que hoje nós vivenciamos, Sr. Presidente. Eu queria fazer um apelo ao senador José Serra para que a gente pudesse redirecionar esse debate e pudesse realmente nos debruçarmos a um debate sobre o papel do Tribunal de Contas da União. Para discutir, Sr. Presidente. Eu concedo a palavra ao senador José Serra para relatar as emendas de 12 a 14 de autoria do senador Assi Goulgaz. Sr. Presidente, creio que não cabe acatar essas emendas, uma vez que elas, embora corretas na sua intenção, devem ser objeto da lei que será feita e da resolução do Senado com vistas a entrar em questões mais de detalhe, como, por exemplo, que as competências estabelecidas não excluem nem limitam as atribuídas a outros órgãos judicionais, enfim. São questões que ou não cabem ou não são objeto de emenda constitucional. Quanto ao voto, a fundamentação do voto da senadora Glaze, eu diria o seguinte, desde o início nós tivemos, nos debates a respeito dessa instituição, eu diria uma espécie de posição corporativa, seja das consultorias da Câmara e do Senado, seja do Tribunal de Contas. São objeções corporativas de receio dessas instituições, ciúmes, seja lá o que for, de serem ultrapassadas, deixadas de lado, etc. Quando, na verdade, não são. A ideia, inclusive, da instituição, é a ideia de ter uma instituição não normativa, que não vai estabelecer estilo Tribunal de Contas, normas, julgamentos e tudo mais. É uma instituição menor, formada exclusivamente por técnicos, não se trata de ter dirigentes no nível de ministros, de tribunal, nem que se confunde com a assessoria da Câmara e do Senado, embora a emenda prevê que, por lei e por resolução, nós poderemos acolher funcionários que são, tanto do Senado quanto da Câmara, da consultoria em até 40%, aproveitando os recursos humanos disponíveis. Ela é especializada em medição de gastos, inclusive com a faculdade, por exemplo, de encaminhar pedidos escritos de informação ao ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência, importando em crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento no passo de 30 dias ou a prestação de informações falsas. Por que ter uma instituição desse nível com esse grau de independência? Porque nós precisamos fazer uma verdadeira revolução no Brasil em matéria de informação. A informação é chave no que se refere à orientação da política fiscal. E hoje não se consegue ter as informações precisas no tempo hábil e com a independência necessária. Na verdade, nós estamos aqui criando uma instituição pequena, forte, com estabilidade, com mandato de seis anos, em sequência, de acordo com a proposta acolhida, a emenda acolhida do Senador Walter Pinheiro e várias outras do senador, diferentes senadores. Seria injusto aqui mencionar, esquecendo outros, mas, inclusive, as do senador Valadares acolhidas. E, portanto, considero que o projeto está pronto. Não há o risco, a meu ver, de criar uma instituição que vá competir com outra. Isso é muito claro. Aliás, mostramos para o pessoal do Tribunal de Contas e nem uma concorrência com a consultoria, que está longe de ser órgão especializado em medições de tudo. Quero lembrar que esta agência, esta nova instituição, vai medir, inclusive, implicações fiscais de decisões do Supremo, inclusive previamente, antes de que sejam votadas. Porque o fato é que a gente está numa situação de bombas fiscais, de implicações de propagação de determinados reajustes, etc., sem ter uma fonte absolutamente segura e confiável. Quero dizer também que 29 países do mundo têm uma instituição semelhante e que metade delas foram criadas depois da crise de 2008, 2009. Portanto, estamos, na verdade, ajustando o Brasil a um tipo de instituição que já prevalece na quase totalidade, se não na totalidade, dos países da OCDE nas mesmas bases desta instituição. Portanto, inclusive, não estamos fazendo nenhuma inovação mundial nessa matéria, pelo contrário, seguindo a tendência do mundo. Por esses motivos, senhor presidente, é que eu venho novamente pedir o apoio dos membros desta comissão para o projeto de emenda constitucional, que é de origem do senador Renan Calheiros, a partir do substitutivo que aqui apresentei. Muito obrigado. Para discutir, senhor presidente. Em discussão, está inscrito o senador Antônio Anastasia, em primeiro lugar. Presidente, depois eu gostaria só de fazer algumas... Presidente, senhor presidente, depois eu gostaria de me inscrever, porque eu tinha alguns questionamentos ao senador José Serra. Senhor presidente, posso fazer mais opções? Com a palavra do senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir o parecer. Muito obrigado. Eu ouvi com atenção o parecer do senador José Serra e ouvi também com atenção redobrada as ponderações, sempre lúcidas, da senadora Gleice Hoffmann, a respeito de aspectos desse projeto, que me parece muito importante, senhor presidente. Basicamente, a senadora apresenta aqui uma argumentação amparada em três áreas de atuação. Primeiro, uma ponderação, que ela tem razão, sobre a constitucionalização desse novo órgão ou desse novo instituto. Mas, todavia, eminente senadora Gleice, que eu, em tese, concordo com a vossa excelência, mas a metodologia brasileira nos últimos anos, ou desde 88, pelo menos, nos obriga a levar ao foro, ao estamento constitucional, instituições dessa natureza e desse porte. Nós adotamos aqui, inclusive nós, todos os legisladores, nesse momento, eu comentava com a senadora Simone exatamente esse nosso desvio, talvez, de hábito, de termos o costume de levarmos à alçada constitucional matérias que, de fato, não têm essa natureza. O órgão, para se sentir, digamos assim, robustecido ou fortalecido, tem de ter o Estado constitucional. Os conselhos, por exemplo, que nós criamos, o Congresso criou recentemente, também foram aqui mencionados. Em segundo aspecto, Vossa Excelência, a senadora Gleis, comenta também, com muita atenção e com muita adequação, a ponderação da despesa. Hoje, um tema que nos assusta a todos. Mas a proposta que foi apresentada, inicialmente, pelo senador presidente Renan Calheiros, relatada com muito brilho, pelo senador José Serra, demonstra que, na realidade, o que nós vamos ter aqui na atuação do órgão é uma grande economia, porque, muitas vezes, as votações se dão às cegas no Congresso pelo desconhecimento do impacto fiscal. E, por fim, eminentes senadores, senhoras e senadoras, nós temos o fato dessa questão da competência. Aqui, me parece que não. A proposta que foi apresentada pelo senador Renan Calheiros e aprimorada pelo senador José Serra define bem as competências e dá a este órgão o caráter não vinculante de assessoria e de aconselhamento que o Tribunal de Contas não realiza, não só porque, de fato, a sua dimensão foi muito alargada ao longo dos últimos anos, corretamente, pelo próprio Tribunal de Contas e pela própria sociedade dando esses atributos, e nós teríamos aqui um órgão eminentemente técnico, pequeno, enxuto, ágil, rápido, com o objetivo de sustentar decisões dos parlamentares em termos de responsabilidade fiscal que hoje nós não temos. E, diferente da consultoria, que, é claro, tem uma função de assessoria mais restrita ao próprio senador. Desse modo, eu acredito que o projeto, como diz o senador Seck, está maduro para a sua votação. E acrescento, para finalizar, que ele teria um condão especial que é importantíssimo. Ele teria uma autoridade técnica moral, não vinculante, mas moral, na tentativa de, com o passar dos anos e sendo fortalecido à semelhança de seus congênites internacionais, de dar um respaldo definitivo, inclusive prévio a proposições dos poderes dos parlamentares naquilo que se refere ao aumento das despesas. Por isso, considero adequado o projeto e que terá o meu apoio. Muito obrigado. Com a palavra, o senador Lindenberg Farias. Olha, senhores, primeiro, senador Anastasia, senador Serra, eu queria chamar a atenção para o momento que a gente está vivendo. Na verdade, é o seguinte, nós tivemos, na segunda-feira, era um anúncio de um déficit primário e a primeira decisão que nós estamos tomando aqui depois disso é a criação de um órgão, de uma outra estrutura, com até 50 cargos, mas são cargos que a gente sabe que são pessoas qualificadas que têm que receber um bom salário. E aí, onde eu entro no que argumentou a senadora Glaze, porque, senador Serra, muitos países instituíram a instituição fiscal independente e alguns desses países não existiam órgãos de controle da atividade fiscal. No Brasil, tem. Eu quero ler um trecho aqui do relatório do senador Serra. O presidente Renan Calheiros teve a clara evidência de, em sua iniciativa, não atribui à IFE qualquer poder normativo, certo, de fiscalização, de supervisão, de punição ou de controle. É que já existem no nosso modelo instituições com essas competências. Aliás, foi a atuação de órgãos como o Tribunal de Contas da União que levou ao conhecimento da sociedade as práticas da chamada contabilidade criativa. Em particular, as pedaladas fiscais está aqui escrito. E continua. enquanto o terceiro e os demais órgãos de controle buscam avaliar a regularidade das operações e das ações do Estado, em geral, com a IFE prover informações e análises nos campos macroeconômicos, fiscal e orçamentário. Sinceramente, é completamente diferente da experiência internacional. O que vale dizer ao senador José Serra que eu me associo à posição do senador José Serra contra a independência do Banco Central? Mas os que começaram a discutir a criação dessas IFEs no mundo inteiro achavam que nós tínhamos que criar uma estrutura de controle fiscal independente, à semelhança dos bancos centrais independentes. Ainda bem que essa IFE aqui que está sendo colocada não é isso. Porque se fosse isso eu ia perguntar aos senhores de que vale eleger presidente da República? De que vale eleger governos? Se nós temos uma política monetária em que o governo pouco incide e também pouco poderia incidir na política fiscal. Olha, um presidente da República eleito numa situação de crise econômica e de recessão tem o direito de apresentar à população por exemplo um conjunto de políticas anticíclicas para recuperar o crescimento econômico. Então primeiro essa origem senador José no mundo dessas instituições fiscais independentes vem desse contexto. Desse contexto de tirar da política tirar dos governos a capacidade de decidir como se órgãos técnicos fossem adequados para resolver tanto a política monetária e vossa excelência critica isso quanto a política fiscal. Então, mas nesse caso nosso aqui a inspiração pode ter sido desses países que criaram essas IFES só que na maioria desses países voltam a dizer não existiam estruturas de controle nós temos o TCU então nós estamos na verdade criando algo sinceramente senador José para nada para nada eu chamo a atenção disso eu acho que que esse é um debate importante a ser feito foi uma reação do presidente do senado a uma determinada conjuntura econômica mas que na verdade todos sabemos que não vai ter efeito prático então eu vou votar contra e eu queria que os senadores avaliassem a contradição está criar uma estrutura que vai ter um custo fiscal nesse momento é uma contradição com a própria com a própria origem do desejo de criação das IFES eu acho que o símbolo é muito ruim nesse momento porque vai ser mais uma instituição que não vai ter poder algum nem normativo nem de regulação alguma que vai levantar dados e sobre dados senador Cé vamos vamos nós não somos nenhuma Argentina eu sei que na situação da Argentina há uma dificuldade de dados de levantar dados nós temos uma imprensa que cobre assuntos econômicos extremamente ativa também então não creio que esse seja um problema com a palavra o senador Ferraço senhor presidente eu discuti esse tema aqui na comissão por duas ou três vezes e esse projeto ele de fato tem a iniciativa do senador Renan Calheiros mas ele não pertence mais e não é de autoria do senador Renan Calheiros ele é de autoria coletiva tendo evidentemente como seu coordenador o senador José Serra mas todos nós debatemos profundamente esse relatório esse esforço e esse objetivo ao longo das últimas semanas e o senador Serra incorporou um conjunto desses aperfeiçoamentos até porque sejamos sinceros não estamos inventando a roda quando nós olhamos para o mundo civilizado para a Europa Ocidental para os Estados Unidos da América todos os parlamentos dispõem desse tipo de estrutura para que nós possamos evitar o que está acontecendo agora e o que está acontecendo agora? em lugar da Presidente da República ter autonomia para incorporar iniciativas anticíclicas o que ela deveria é ter nos orientado economicamente bem para não mergulhar o nosso país nessa crise sem precedentes porque chegamos num cúmulo do absurdo de pela primeira vez na história da República brasileira nós temos o envio da peça orçamentária ao Congresso brasileiro em que receita e despesa não bate uma coisa absolutamente automática em todos os orçamentos municipais estaduais ou nacional então Sr. Presidente esse tipo de estrutura ele não pode ser visto como despesa ele tem que ser visto como investimento investimento para que o Congresso brasileiro possa em lugar de consertar a fechadura com a casa arrombada adotar e ter mecanismos para evitar que esse tipo de coisa aconteça isso é diferente do escopo e do trabalho do Tribunal de Contas da União como é diferente do escopo e do trabalho dos excepcionais quadros técnicos que nós temos na consultoria do Senado mas essa é uma estrutura que da forma como ela foi pensada e foi aperfeiçoada pelo senador Serra ela dará sim ao Congresso brasileiro e não apenas o Senado a estrutura adequada para que nós possamos impedir que circunstâncias como essa que estamos ouvindo agora possa acontecer de modo que eu manifesto o senador Serra todo o meu todo o meu convencimento em relação à criação da instituição fiscal independente ou autônoma para que os parlamentares brasileiros possam ter essa estrutura e tendo essa estrutura eles possam agir por prevenção para evitar senhor presidente impedir na prática que esse ciclo de desorganização do Estado brasileiro não se repita mais porque essa desorganização do Estado brasileiro é fruto dos equívocos que foram liderados pelo governo da presidente Dilma ao longo dos últimos anos essa crise não foi importada essa crise é made em Brasil ela foi produzida aqui mesmo com requinte de sofisticação e de crueldade porque uma crise como essa tem como destinatário o povo brasileiro que aliás acabamos de receber agora os números da indústria do mês de agosto de novo uma redução de 1,5% do PIB já acumulando ao longo desses meses todos senador do Brasil de 2008 a indústria brasileira caiu este ano 6% aproximadamente e tudo que nós assistimos aqui anteriormente a essa quadra dramática não do ano não até o mês de agosto até o mês de agosto a indústria caiu 6% e vossa excelência como eu debatemos aqui com os ideólogos da maior matriz econômica que durante todos os debates que fizemos aqui no senado e na comissão de assuntos econômicos que era presidida pelo meu querido amigo senador Lindeberg era na direção de que nós estávamos no caminho certo não nós estávamos no caminho errado e os fatos estão sinalizando isso de modo que a proposta de modo que agora querem culpar querem culpar o ministro Joaquim Levy como se o ministro Joaquim Levy fosse o responsável pela orgia fiscal que a maior matriz econômica submeteu e subordinou o nosso país de modo que estruturas como essa que o senador Serra aperfeiçoou com o seu trabalho exitoso eu acho que elas são importantes para que o Congresso brasileiro possa ampliar o seu espaço de fiscalização chegando antecipado e não postecipado para impedir que esse tipo de crise possa voltar a se repetir em outro ciclo político e econômico obrigado senhor presidente senhor presidente pela ordem José Serra com a palavra pela ordem senhor presidente queria solicitar a vossa excelência que pusesse em votação eu creio que os argumentos já estão conhecidos aqui vamos votar só queria acrescentar um tópico o senador Lindberg lembra a importância da questão do Banco Central uma das minhas motivações para tratar desse tema é precisamente termos uma indicação sistemática a respeito dos gastos fiscais no Banco Central a verdadeira fonte de gasto público uma das duas ou três maiores está no Banco Central e esses dados são ignorados não há uma sistemática são complexos e tudo mais e a agência vai informar a opinião pública isso faz parte do seu estatuto as informações não serão privilégio do Congresso das mesas e tudo mais a opinião pública terá credibilidade nessa direção portanto eu acho que até que responde a inquietações que aqui são apresentadas com relação ao efeito a produtividade do seu trabalho mas senhor presidente queria pedir realmente que houvesse a votação porque daqui a pouco os senadores vão partir para o almoço eu já fui até a toalete pegar gente lá para trazer de volta espero não ter que fazer isso de novo estou aqui patrulhando todo mundo então talvez pudéssemos já partir para a votação obrigado o que eu admiro no senador Serra é a sua disciplina eu só tenho medo senador Serra que nós vamos votar essa proposta e vamos ter relatórios que vão ser muito duros com a questão da despesa e essa casa não vai conseguir votar de acordo com os relatórios nós vamos nos desmoralizar senadora Gleisi porque nós já teríamos que fazer isso na semi-ON na comissão mista de orçamento nós já temos sempre alertas da consultoria praticamente metade do pessoal praticamente metade do pessoal vai vir das próprias consultorias isso aqui está previsto eu só estou dizendo que vai ser uma grande contradição aqui eu acho que é importante a gente ter informação acho que já tem órgãos que fazem isso não faz senadora Gleisi eu pergunto a vossa excelência a vossa excelência está inscrita aqui se quer exigir falar já falei encerrou agora então vamos votar o projeto os senhores senadores que aprovam a matéria permaneçam como se encontram aprovado dois votos dois votos contra senador Lindenberg Farias e a senadora Gleisi Hoffmann senhor presidente só um comentário a matéria vai ao plenário me permite pois não eu não ia falar do conteúdo eu ia apenas dizer que é preciso reconhecer eu não falei antes para não parecer malícia de natureza partidária o senador Ferraz disse que é uma obra coletiva e foi o Renan fez a emenda eu fiz o substitutivo e aqui foi uma obra coletiva o sócio maior da obra coletiva eu faria um apelo ao senador foi o senador assim como nós agilizamos a matéria de sua autoria o relatório vamos continuar na votação na discussão e votação de outros projetos